Eu quero chuno, eu quero chuno, se liga nessa robô Eu quero tchuu, eu quero chuno, eu quero chuno Já cantei barabará, já cantei berê berê Já cantei o tchuu tchua tchua pra você piselelê Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego E do tchá-tchá-tchá Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse embalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Ah, delícia, ah, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasofista Ah, delícia, ah, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Ah, delícia, ah, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Ah, delícia, ah, delícia Vem, eu, eu, eu Ah, delícia Ah, delícia Ah, delícia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.